Mesmo que tenha ouro na jogada, eu não abro mão desse nosso amor Mesmo que tenha ouro na jogada, eu não abro mão desse nosso amor Vou te amarrar no pé da cama, eu quero ver você sair Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama, eu quero ver você sair Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Grande Ismael Rabeiro, grande cantor, grande arte na música popular brasileira De Fortaleza para o mundo, Ismael Rabeiro, que é o Antônio do Brega, seu grande amigo, grande parceiro É, sempre a gente se encontra na TV de Aro, no seu Vino Nádio Você cantando aquelas lindas canções que você canta Sou seu fã, cara Eu já admiro o mundo, seu trabalho, sua pessoa Acabou Mesmo que tenha ouro na jogada, eu não abro mão desse nosso amor Mesmo que tenha ouro na jogada, eu não abro mão desse nosso amor Vou te amarrar no pé da cama, eu quero ver você sair Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama, eu quero ver você sair Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Vou mandar as suas músicas direto por Rádio Alí José Rodrigues, Minas Gerais A rádio é puro, é puro FM Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama, eu quero ver você sair Você só come no meu bravo e não vai por ela chegar pra comer fora daqui Valeu Ismael Valeu!